Oiê! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que ficou a minha fritadeira elétrica da Filco depois de um ano de uso. Então gente, como eu falei nesse vídeo, eu vou mostrar como é que está a minha fritadeira elétrica da Filco depois de um ano. Ela fez um ano em março e no ano passado eu fiz um vídeo testando ela junto com vocês. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui certo o link. E esse vídeo já passou de 10 mil visualizações, eu estou muito feliz. Teve muita gente que comprou essa aqui da Filco depois que assistiu ao meu vídeo, então eu fiquei muito feliz. E também tem muita gente que tem me perguntado nesses últimos meses como é que ela está. Se ela ainda está funcionando, se ela descascou, enfim. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá, gente. Primeiramente, por fora, tá? Por fora ela está, assim, inteirinha, tá? Ainda, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Tá inteira ainda. Essa parte aqui, ó, dela não descascou, não enferrujou. Então ela está inteirinha ainda. E essa parte aqui também dela, ó. Tá nova. Como eu falei, ela fez um ano em março, tá? Bárbara, você usa ela todo dia? Gente, eu não uso ela todo dia, tá? Praticamente eu uso ela pra fazer batata frita, que eu amo. E quando eu quero aquele franguinho mais fritinho, sem óleo, então eu uso ela, tá? Geralmente eu uso ela aos finais de semana, tá? Então assim, eu não uso todo dia. Eu uso praticamente pra fazer frango e batata frita. Já fiz outras coisas, já. Mas eu uso mais pra essas duas coisas, tá? Então, por fora, gente, assim, ela está inteirinha, tá? Ainda não tem nada, tá bom? Então agora vamos lá mostrar como é que ela está dentro, tá? E antes de eu mostrar pra vocês, deixa eu contar uma breve historinha. No final do ano passado, acho que outubro, novembro, por aí, eu fui fazer um frango nela, né? Que eu gosto dele bem fritinho. E aí quando eu fui tirar, eu vi que ele estava bem grudado nela, sabe? Nesse cesto, né? E aí a inteligente aqui, só que não, foi tentar tirar o frango com garfos, gente. Não façam isso, tá? Prefiram itens de silicone, sabe? Que aí você não tem perigo de arranhar, como eu fiz. Pois é, gente, eu tentei tirar com o maior cuidado, mas não teve jeito. Eu enfiei e aí eu arranhei ela. Só que eu fiz isso uma segunda vez, né? A pessoa que pensa numa inteligência. Fui tentar tirar com o maior cuidado com o garfo novamente e não consegui. E aí o que foi que aconteceu? Descasquei. E aí eu notei que com o passar do tempo, começou a descascar em volta, né? De onde eu tinha tirado com o garfo. Então assim, hoje ela está desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem perto aqui, tá vendo? Então ela está mais descascada nessa parte aqui, né? Que é onde a gente coloca mais a comida, ó. Tá vendo? Então ela descascou assim. Por fora ela está assim, ó. Não, acho que não descascou, né? Por fora ela não descascou. No fundo aqui está arranhada, mas não descascou. E essa parte aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês. E esse fundo, ó. Aqui começou a descascar agora, tá? E eu não sei por quê. Porque aqui a gente não usa garfo nada, né? Então essa parte aqui a gente não usa. A gente só lava, né? Mas enfim, o seixo dela está desse jeito. Como eu mostrei certo pra vocês, ó. Descascando no meio. Certo? E hoje eu fui fazer uma pesquisa sobre ela. E realmente tem muita gente que está falando sobre essa qualidade do teflon da Filco. E teflon, gente, é uma coisa muito complicada. O quê? Não acredito. Porque assim, por exemplo. Todo ano, gente, juro. Todo ano, tá? A cada, sei lá, sete meses, oito meses. Eu sempre troco de frigideira. Essas que você usa pra fazer ovo, queijo. Porque assim. Ou ela descasca. Ou com o passar do tempo, ela gruda. Não tem jeito assim. Pelo menos eu, tá? Eu, Bárbara, já comprei de várias marcas. E assim, todas elas são a mesma coisa. No ano passado, eu comprei duas. E aí, eu comprei uma colher de silicone, só pra fazer ovo. E a frigideira não tá arranhada, nada. Mas o que que acontece? Ela tá grudando. Então assim, metade do ovo fica, gente, lá na panela. Não tem jeito. Então assim, com o passar do tempo, o teflon perde mesmo a qualidade, né? Digamos assim, dele. Então tem muita gente que tá falando isso. Eu vi assim, pessoas que falou que descascou por quatro meses de uso, tá? Então, como eu falei, eu não uso todo dia ela, né? Só uso só mais aos finais de semana. E aí também eu dei uma pesquisada se esse cesto, esse aqui, só ele aqui. Ele é vendido, tá? Separadamente. E eu achei no Mercado Livre por 135 reais. Achei caro a gente pagar 135 reais só por isso aqui. Eu achei carinho, ó. E aí eu entrei no site da Filco. Alô, Filco, por favor, né? Não tinha, não tinha só o cesto. Então, Filco, bem que vocês poderiam vender só essa parte aqui, né? Pra gente que já ia facilitar. Porque eu vejo essa parte aqui como se fosse uma frigideira, gente. Que com o tempo vai descascar assim, tá? Então, é isso. Mas, Bárbara, você ainda usa ela? Você gosta, gente? Eu amo. Eu ainda uso ela muito. Como eu falei, eu adoro fazer frango nela. Batata frita fica uma delícia. E sem óleo, gente. Sério, fica muito bom. Então, assim, eu ainda continuo usando ela, assim. Falo pra todo mundo, gente, compre que é maravilhoso. Então, é isso. Essa aqui é a minha fritadeira depois de um ano de uso. Então, eu queria saber de você aí que já comprou ela. Deixasse aqui, certo? Pra gente ver como é que a sua taça, se ela descascou, se ela ainda funciona. Se você ainda gosta e usa ela. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!